Senhor do céu, como o nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis carente de oração, mas livrai-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. A palavra dos nossos amigos, eu vou adicionar uma palavra ao Deus, mas eu vou adicionar um auxiliado, ou uma palavra.